Neste dia especial, mulheres voluntárias de Brumadinho foram homenageadas na Câmara de Dirigentes Logistas em Belo Horizonte. Vamos saber, foi muito legal, viu? Balança aí. Solidariedade e gratidão, dois sentimentos que levaram Soraya ao trabalho voluntário em Brumadinho. E olha que a agricultora também é uma das vítimas da tragédia. A minha família estava toda na horta, na hora da tragédia, e graças ao meu bom Deus eu não perdi ninguém da minha família. Olha, isso me deu força para ajudar as pessoas que estavam ali sofrendo, as pessoas que precisavam de carinho, comida, o apoio de todo mundo, policiais, gente que vinha de todo quanto é lugar. Nós nos apegamos, eu me apeguei à força de agradecimento a Deus, porque eu poderia ter perdido toda a minha família. Somos dez famílias agricultoras que hoje não tem mais nada para fazer na vida. Assim como Soraya, dezenas de mulheres se dedicaram ao voluntariado no município após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão. E para destacar o trabalho dessas guerreiras, a CDLBH selecionou nove delas para receberem uma homenagem para a Ládia Especial neste 8 de março. Homenageando essas mulheres, estamos homenageando todas as mulheres, de uma forma singela, mas importante. E que essas mulheres representam realmente a força que a mulher está tendo atualmente. Precisamos melhorar muito, a gente precisa mudar muito essa relação, nós homens com as mulheres, no mercado de trabalho, em todos os aspectos. Mas a gente, essa homenagem especial com certeza vai ficar marcada para todos nós. Elas participaram de um café da manhã na sede da Câmara dos Dirigentes Logistas. O grupo também foi presenteado com o Vale Compras no valor de mil reais. A gente está sugerindo que use no comércio local de Brumadinho, para que os dinheiros circulem em Brumadinho. E que aí a gente consiga, além da homenagem, fazer também essa ação que é muito importante e demonstrar para todos. Entidades de classe, empresariais, empresas que podem fazer ações pequenas de ajuda e que vão movimentar Brumadinho. É triste a nossa situação, mas isso aqui para nós foi uma alegria. E só agradecer, muito obrigada mesmo. Durante a exibição de um vídeo que mostrava as voluntárias em ação, algumas que emocionaram. E como segurar as lágrimas ao lembrar das histórias deixadas pelo mar de lama que atingiu a cidade e deixou marcas que jamais poderão ser apagadas. No meu primeiro dia como voluntária, eu cheguei em uma casa para levar fralda e leite. Aí uma menina de 4 anos me parou e perguntou, tia, você achou a minha mãe? Decidi ir diante, eu decidi que eu iria para a zona quente tentar ajudar os bombeiros. E hoje eu represento essa garotinha que perdeu a sua mãe, mas que eu sei que um dia ela vai crescer e se tornar alguém melhor nesse mundo. Onde um só pensa no seu próprio amigo e que ela vai se tornar uma grande mulher. E espero que um dia ela possa ser homenageada como uma guerreira, tudo bem, que superou essa tragédia e seguiu em frente. Muita gente já foi embora. E esse ir embora, muitas das vezes, fica aquele vazio. Tipo, as pessoas se perguntam se alguém ainda está olhando por elas, se alguém ainda vão ajudar elas. Porque a necessidade, ela não acaba. Hoje, infelizmente, diminuiu bastante o fluxo de pessoas para ajudar e para tentar amenizar, nem que seja um pouco, a dor daquelas pessoas que perderam tudo ou perderam alguém.